Oi gente, tudo bem? Então hoje eu vou ensinar a fazer essa segunda opção de make para o Natal. Hoje eu usei uma make assim bem elegante, bem assim chamativa, porque além da sombra ser escura, o batom também é escuro, um pouco diferente da primeira, né? A terceira vai ser um pouco mais básico, para quem gosta de make mais básico. Então eu tenho esse batom vinho maravilhoso, mate, e essa sombra aqui é vinho dourado e preto e bastante cílio fostiço. Então se você quer aprender, continue assistindo o vídeo. A gente vai começar essa make aplicando um corretivo claro, eu vou usar um branco, tá? na pálpebra. Vou começar usando a paleta de 120 cores, desse lado aqui mais colorido, e vou começar aplicando preto com o pincel caneta da linha Eco da Macrylan. Eu vou delinear o côncavo com ele, vou fazer um estilo cut crease, tá, gente? Vou marcar o côncavo assim. Não precisa ficar certinho, porque depois a gente vai esfumar. Agora com o pincel W905 da Macrylan, que é um pincel para côncavo, eu vou pegar um marrom, vou pegar esse daqui, ó, um pouquinho dele, e vou aplicar um pouco em cima desse preto para poder esfumar essa bordinha dele. Depois eu vou pegar o pincel W902, e agora na paleta Naked 2, que é a réplica, eu vou pegar esse beijinhozinho aqui para aplicar abaixo da sobrancelha. Agora eu vou voltar na paleta de corretivo com o mesmo pincel, o B503, que eu apliquei o corretivo na pálpebra, voltar nesse corretivo branco, e vou aplicar de novo aqui, ó, para poder limpar a sujeira que a gente fez. Vou usar esse dourado aqui da paleta Naked, misturado um pouco com esse daqui, para poder escurecer. E com o pincel para côncavo também, o W905, eu vou aplicar bem aqui no início do olho, no cantinho da live. Agora com o pincel de sombra, que é o B906, também da Macrylan, eu vou pegar esse tom aqui, ó, que é meio vinho, e vou aplicar aqui no meio. Agora eu vou voltar no pincel caneta, pegar o preto novamente. E vou delimitar novamente aqui, ó. Eu vou pegar o preto da paleta de 120 cores e vou aplicar nesse cantinho aqui que sobrou. Vou pegar esse pincelzinho aqui, ó, que é o B901, que ele é bem gordinho, ótimo para poder esfumar. Vou esfumar esse finzinho aqui. Também o côncavo, que a gente refez. E para poder deixar aqui em cima um pouquinho mais quente, eu vou pegar o laranja, esse laranja aqui da paleta de 120 cores, com o mesmo pincel, e vou aplicar aqui entre esse preto e em cima do marronzinho que a gente aplicou. Agora com o pincel chanfrado, esse daqui é o B104 da Macrylan. Eu vou pegar um pouquinho de preto e aplicar aqui abaixo da linha d'água. Eu peguei esse pincelzinho aqui, que é o número 9 da Macrylan. Vou esfumar esse preto. E agora com o mesmo fim que a gente aplicou na pálpebra, eu vou passar abaixo do preto. Lápis preto na linha d'água, esse daqui é o do Avon, o Avon ultracolo. Agora eu vou aplicar o delineador. Vou aplicar a rima nos cílios, tá? Eu vou usar hoje a Cor V-Volume da Vivay. Essa máscara é ótima. Comprei todas porque eu me surpreendi bastante. Vou aplicar os cílios postiços. Eu vou usar um da First Kiss. Tá? E já volto, tá gente? Então, os cílios aplicados, os olhos ficam assim, já estão finalizados. Agora eu vou terminar a minha pele. Então, quando ele peça a sujeira aqui dessa sombra preta, vou passar um corretivo. Vou usar esse daqui, ó, da paleta de 15 corretivos. Esse daqui, ó. Porque ele é um pouquinho mais claro. Vai ajudar a dar uma iluminada abaixo dos olhos. Bom, eu vou usar o pó translúcido da Mary Kay. Pra poder selar esse corretivo e também notificar a pele. Vou usar uma sombra marrom pra poder fazer o contorno com o pincel B117 da Macrylan, tá? Hoje eu vou usar o Milan Bronze da Boticário. E o batom que eu usei foi o sapatilho da Dylos, que é esse daqui. Eu já apliquei de uma vez, porque todo mundo sabe que é difícil aplicar esse batom. Então, meninas, a make é essa. É uma make, assim, bem clássica, tá? Com vinho, né? Assim, ó. E um batom escuro, um pouco de dourado. É típico de Natal, né? Essas cores, assim, são típicas de Natal. É pra você usar com vestido dourado, com vestido vermelho, vestido vinho, preto. Dá pra poder combinar com várias cores de roupa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver gostado, dá um joinha pra ajudar na divulgação, tá? Se inscrevam no canal se não for inscrito. Um super beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.